beleza galera boa tarde boa tarde né eu sou fiel Moura você já me conhece por áudio por voz aí depois do vídeo né eu estou aqui na Bahia alô Bahia né na colheita de pimenta Brasil aí você vê que é pimenta que é o pessoal trabalhando aí na colheita de pimenta né 2 real a saca de pimenta mostrar para vocês aqui ó pimenta aqui ó ó pimenta 2 real a saca de pimenta né mostrando para vocês aqui o pessoal lá em cima no ombro né tem gente aqui para tudo quanto é canto aqui na Bahia né essa colheita de pimenta aqui vai dar muito dinheiro né o pessoal sai daqui muito alegre né que dá para tirar sua diária boa aqui então é assim aqui é Bahia né e toma aqui nessa colheita de pimenta aqui mostrando para vocês aqui o pessoal aqui ó vai saindo lá já final de tarde né para pegar o carro para poder ir embora né então é desse jeito fiel Moura né uma saca de pimenta aqui ó uma saca dessa aqui ó dois reais uma saca dessa aqui ó dois reais cada uma saca dessa aqui beleza mostrando para você aqui ó a galerada aí ó então entra no canal fiel Moura entra aí compartilhe seus ok e seu joinha não deixe não inscrever no canal de fiel Moura escreve lá né desse seu like lá e tomo junto e misturado Brasil veremos no próximo vídeo galera